O Pintinho piou, piou e o galo acortou A galinha do alto do puleiro cacarejou, co-co-ro-co O Pintinho piou, piou e o galo acortou A galinha do alto do puleiro cacarejou, co-co-ro-co Mas o galo é o rei do terreiro, o xalague não é marcombeiro O piro fez pro glu e criou o rebur no galinheiro O papagaio da vizinha fala tudo, o papagaio da vizinha fala tudo O papagaio da vizinha fala tudo, fala tudo, fala até da sua mãe O papagaio da vizinha fala tudo, o papagaio da vizinha fala tudo O papagaio da vizinha fala tudo, fala tudo, fala tudo, fala até da sua mãe O pintinho piou, piou, e o gala cortou Aquela linha do alto do poleiro cacarejou O pintinho piou, piou, e o gala cortou Aquela linha do alto do poleiro cacarejou Mas o gala é o rei do terreiro, oxalá que não é marcombeiro O piro fez do globo e criou o reburno galinheiro O papagaio da vizinha fala tudo O papagaio da vizinha fala tudo O papagaio da vizinha fala tudo, fala tudo, fala tudo, fala até da sua mãe O papagaio da vizinha fala tudo O papagaio da vizinha fala tudo, fala tudo, fala até da sua mãe O papagaio da vizinha fala tudo, fala tudo, fala tudo, fala até da sua mãe O papagaio da vizinha fala tudo, fala tudo, fala Hear the way, o papagaio da vizinha fala tudo, fala tudo